Começamos esta edição falando o seguinte, olha, o caso da influenciadora que morreu após um procedimento estético. A investigação aponta que a falsa biomédica que atendeu a influência lá em Goiânia teria cometido pelo menos cinco crimes. Veja só. Três meses depois da morte da influenciadora Aline Ferreira, de 33 anos, a Polícia Civil indiciou Graziele Barbosa. Homicídio com dólar eventual. Homicídio legal da polícia. Isso. Um crime equiparado à falsificação de produto farmacêutico, execução de serviço de alta periculosidade, indução do consumidor a erro, cinco crimes. Os investigadores ainda apresentaram um laudo com o resultado dos exames feitos no corpo da modelo. O documento mostra que Aline teve inchaços no crânio. Nos glúteos, onde a substância teria sido aplicada, a perícia encontrou nódulos em decorrência de injeção de substância para fins estéticos. Um laudo inconclusivo, certo? Para a causa definitiva da morte. Embora tenha apontado vários indícios, no sentido de que substâncias foram injetadas na Aline. No dia 23 de junho, a Aline viajou até Goiânia para passar pelos procedimentos estéticos. Ela morreu no dia 2 de julho, em um hospital da Asa Sul. Logo depois da morte da Aline, o médico que atestou o óbito aconselhou que a família da influenciadora procurasse uma delegacia e registrasse um boletim de ocorrência. O marido da modelo veio até a primeira DP e, a partir daí, começou toda a investigação. O inquérito foi para Goiânia. Graziele já se faz indiciada, creio eu que agora remete-se ao Ministério Público, né, para apreciação. E com o que já tem, o que já consta dos autos, na nossa visão, já é o bastante para um oferecimento de denúncia. Bom, a defesa de Graziele Barbosa não quis se manifestar.